Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas para o lar Faz um tempinho aí que eu postei um vídeo pra vocês Onde eu mostrei coisinhas pro lar que eu tinha comprado E aí agora eu fiz novamente outras comprinhas diferentes E eu vim mostrar aqui pra vocês porque eu percebi que vocês gostam desse tipo de vídeo Então sempre que eu comprar alguma coisa nova eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então tem aqui várias coisinhas variadas E se você quer saber tudo que eu comprei é só continuar assistindo Pra começar pela Avon, eu comprei essa caixinha aqui, ó Só que ela veio errada, mas mesmo assim vai ser útil, tá? Não foi assim uma compra perdida Eu tinha comprado uma da mesma cor, porém maior, pra guardar pão de forma E veio essa daqui que é pra guardar a bolacha, ó Mas não tem problema, né? Não tem problema, quer dizer Dá pra guardar maquiagem aqui, é o jeito, né? Só que eu dei pra Emanuele guardar as coisinhas dela Porque ela fez umas comprinhas na Avon, né? Que depois no próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês, tá? Então eu dei pra ela essa caixinha Ela custou... Eu acho que foi R$9,90 É, foi R$9,90, bem baratinho, tá? Aí aqui, o papai, né? Ela saiu com o pai dela E toda vez que ela sai com o pai dela Ela pede pra ele comprar uma coisa pra ela Então ele comprou duas coisinhas da Frozen Porque ela ama a Frozen Ele comprou esse potinho aqui Que custou R$3,00 e uns centavos Ele não lembra agora uns centavos Mas olha só que gracinha Dá até pra pendurar, ó Dá pra guardar a cebola, o que quiser aqui dentro Mas eu não vou guardar nada desse tipo de coisa Porque o potinho é dela Mas serve pra guardar isso E comprou também esse copinho Que ele disse que custou R$4,00 e pouquinho O legal é que ele tem tampa, ó Ele é bem bonitinho, ó Eu achei uma gracinha E ele super veda bem Fica bem fechadinho o copinho, ó E aí não vaza nada E também não tem perigo de entrar algum bichinho Agora sim, o que eu comprei Pra mim, no caso pra nós aqui na casa, né Só que como sou eu que cuido da cozinha Que passo mais tempo na cozinha Não deixa de ser comprinhas pra mim, né Cobrei essa caneca Eu sou louca das canecas Eu amo canecas Eu tô pra gravar o vídeo da minha coleção de canecas pra vocês Eu não esqueci, tá Eu vou gravar, tá A Cilinda me pediu Mas eu só vou poder gravar, gente Quando a minha cozinha estiver arrumada Porque minhas louças, muitas ainda estão guardadas Eu tô pra comprar um armário novo pra minha cozinha E quando eu comprar eu vou mostrar pra vocês Então, quando tiver tudo assim arrumadinho Eu prevo vídeo, tá Então, ó Tem essa canequinha linda Ela é cheia de cupcakes, ó Ela custou 1,90 dólares Eu comprei no Uruguai Só que tem uma historinha Eu comprei porque a outra que eu tinha O meu esposo deixou cair no chão e quebrou Num dos vídeos de comprinhas aí Eu mostrei pra vocês Ela tinha um cupcake aqui na frente Era um só E ele deixou eu cair e quebrou Aí eu falei pra ele Agora você vai ter que me dar uma nova E aí nós fomos lá no Uruguai E eu comprei essa daqui Vem escrito cake aqui, ó Tá Tem balinhas e vários tipos de cupcakes diferentes Eu achei ela muito linda O preço em real dela vai estar aqui pro lado pra vocês Aí comprei uma pazinha pra lixo Custou 1,99 O preço tá até aqui, ó Tá vendo? Escolhi rosa Mas eu tinha verde, azul, amarela e vermelha E eu quis essa daqui Que é rosinha É de plástico, ó Simplesinha Porque Aqui tem, né Já tá com isso aqui bem torto Já nem recolhe mais nada Então eu precisei comprar uma nova Continuando Tem várias coisinhas legais aqui pra mostrar pra vocês Continuando com o Uruguai Já que eu mostrei a cadequinha Eu vou mostrar isso aqui Eu tô com isso aqui guardado dentro dessa colinha Pra mostrar pra vocês Já tem um tempinho aí Então vamos lá Comprei esse negocinho aqui Custou 2 dólares e 49 centavos Ó Ele tem 3 lados, tá vendo? E ele corta aqui pepino, batata e tomate Ele tira a casca, ó Tá vendo? Ele é dessa marca aqui Robert Hamilton Ó Robert Hamilton Chique, não? Não sei se no inglês é assim Mas eu acho que é assim que fala Outro descascador foi esse daqui Que ele é mais convencional Quer dizer, mais ou menos convencional Eu nunca vi esse modelo É da mesma marca Aquele é 3 em 1, né Esse aqui é 2 em 1, tá? Ele descasca a maçã Ó Tá vendo que ele tem dois lados diferentes Foi 2 dólares e 79 centavos de dólar E aqui tá exemplificando, ó Como que tira a casca da maçã Olha que bonitinho Azulzinho foi o meu marido que escolheu Ele que tava nessa seção aqui Depois Também da mesma marca Robert Hamilton Tem esse negocinho aqui Que é um abridor de latas Ó Assim laranjinha Parece ferramenta Não parece? Ó que legal Essas ferramentas de De coisa de De encanador De construção, sabe? Não parece um alicate De construção, de coisa Ah, eu achei bem legalzinho E bem baratinho, né? 2 dólares e 79 centavos Tudo em real Vai tá aqui do lado pra vocês Convertido Quer dizer, tudo em dólar Vai tá convertido em real pra vocês Hoje eu tô bem rolada Meu Deus Aí depois Tem Isso aqui Que não foi comprado no Uruguai Mas sim aqui no Brasil Mas eu coloquei junto aqui nessa cola Mas como eu tô mostrando as coisinhas no Uruguai Eu vou continuar Depois tem esse kitzinho aqui Com 3 utensílios Tá? É da mesma marca também Foi 4 dólares e 49 centavos Ó Vem Esse pincel aqui Que é pra quando a gente vai untar a forma Pra bolo, pra torta A gente não passar com a mão Eu passava às vezes com a mão Claro, com a mão limpa, né? Lavadinha Ou eu usava um papel toalha dobrado E passava margarina e untava Mas já faz tempo que eu tô querendo comprar esse pincel E eu nunca comprava Eu sempre esquecia E aí dessa vez eu comprei Ó Então vem esse aqui Que é um verde Um verde limão Sei lá Mas é um verdinho Vem essa espátula laranja Todos dois são de silicone E vem um fuê Ó Eu queria um fuê rosa Mas não tinha Lá os kits eram só assim Esse dessa cor O fuê vermelho E a espátula rosa Mas, né? Aí eu peguei esse aqui mesmo Eu achei bem baratinho Eu não tinha fuê E fuê é muito bom Pra quando você vai bater claras em neve Vai mexer massa de bolo Eu costumava usar um garfo Pra fazer isso Então faz tempo também Que eu tô querendo um fuê Então dessa vez eu comprei Tava baratinho E é super útil, né? Aí aqui no Brasil Eu comprei Isso aqui Eu não Meu marido Porque ele que foi na loja E comprou Mas ele comprou Porque ele sabia Que eu ia gostar É... Esse gancho adesivo De acrílico Pra pendurar Toalha de banho Toalha de rosto Pano de prato Porque ele não aguenta Coisas leves É mais pra pendurar Esse tipo de coisa Foi R$3,25 Acho que é R$25 Quer dizer Porque eu só tenho Um 3 e um 2 aqui Então vem um roxo Um verde E um amarelo Ó que bonitinho Tá vendo? Aí vem mostrando aqui O que que dá pra Pra pendurar nele Não, não é isso não É... O modo de De pendurar na parede Ó, tá vendo? Eu achei bem bonitinho Ó De folhinhas Tinha lá também De borboleta Mas todos os de borboleta Estavam quebrados Então aí só o de folhinha Tá inteira E aí ele comprou esse mesmo E depois A chama Nesse dia Eu tava junto É um protetor de pia Custou R$3,00, tá? Olha que legal Ele é Emborrachadinho Sabe? Ele vem com essas Ventosas Embaixo Eu acho que é pra você Colocar isso daqui Na frente da pia Quando você vai Lavar a panela Pra panela não arranhar E ao mesmo tempo Não estragar o seu mármore Então aí, ó Ele achou isso daqui Foi ele que viu Aí ele acha que é pra isso E eu também acho que é Porque tá dizendo Que é protetor pra pia Mas ao mesmo tempo Que protege a pia Protege a panela, né? Porque a gente Quando vai arear a panela Costuma apoiar ali Então ele protege, ó Eu achei bem barato E super útil Então vejo a hora De poder usar Mas eu só vou usar Quando a minha pia de mármore Estiver consertada Porque a minha pia de mármore Ela já tem 17 anos E ela soltou aquela parte Que ela tem em volta, sabe? Então quando a gente vai Lavar a louça A água acaba derramando Porque não tem mais Aquela parte na volta dela Então nós vamos mandar consertar Vamos levar lá Numa loja de mármore E eles vão consertar pra mim E aí eu vou usar E se realmente ele for legal Eu conto pra vocês Num outro vídeo, tá bom? Aqui terminou Aí eu comprei Isso daqui Eu comprei um tapete Super lindo Ele custou 12 reais Eu já usei E já lavei Só que no último vídeo De comprinhas Que eu mostrei pra vocês Eu esqueci de mostrar ele Eu esqueci E ao mesmo tempo É porque ele tava sujo Eu nem vou mostrar Tampete sujo pra vocês Então ele é lindo Eu vou tentar mostrar O desenho dele Ó Conseguem ver? Tô bem escondida Aqui atrás Eu achei ele lindo Custou 12 reais Como eu falei Tinha várias estampas Mas como eu amo Tulipas Tudo bem que isso não é uma tulipa Mas me lembrou uma tulipa Tá? Eu achei ele lindo Ó Então eu comprei Por 12 reais Gente O tapete bom desse daqui E eu comprei pra colocar no banheiro Quando eu fizer o tour pelo banheiro Vocês vão ver ele no chão Depois tem essa fruteira aqui Que custou 6 reais Isso aqui eu comprei lá na lojinha De 10 reais Que eu também já fiz um vídeo Falando dessa loja pra vocês E mostrando algumas coisinhas Que eu tinha comprado lá E o tapete também foi lá Tá? Olha que fruteira mais bonitinha Tinha Assim Nesse modelo Nessa cor Só mudava o desenho Então eu quis pegar esse daqui De rosas Que eu achei super lindo E olha que graça Colocar frutas aqui Ou Ou sei lá Legume Mas eu comprei pra comprar Pra colocar frutas mesmo Banana Maçã Essas coisas Eu achei bem bonitinho É um plástico bem resistente Bem durinho Não quebra fácil Tá? Aí Isso daqui Já faz tempo Que eu tô precisando Comprar Que é um organizador De talheres Pra gaveta Olha que lindo Eu achei lindo Lindo E eu comprei Cadê a sacolinha Pra mostrar pra vocês Vou pegar a sacola Pra mostrar Aqui ó Eu comprei na loja Total Casa e Conforto Ó Tá vendo? Foi R$29,99 O preço Eu até deixei aqui Eu ainda nem usei Mas ele é um plástico Bem duro Ó É bem duro Mesmo Bem resistente Não quebra com facilidade E eu achei linda a estampa Só que eu achei um pouquinho caro Né? Mas como tem uma boa qualidade Vendo por esse lado Até não saiu caro Aí eu comprei esse daqui Compramos um só No dia que eu e o Vitor Fomos na loja Porque nós já estávamos à procura Desse negócio aqui Já faz tempo Mas eu não achava um Bonito e de qualidade Eu não sei vocês Mas eu não procuro só a qualidade Eu também procuro Beleza Eu não vou comprar um negócio de qualidade Mas que seja feio Então eu quis Unir o útil ao agradável Agradável porque é bonito E útil porque tem qualidade Entendeu? Então aí Achamos esse aqui E compramos Achei carinho Mas tudo bem Aí tá Num outro dia O meu esposo O Vitor Ele saiu sozinho E aí Ele deu uma passada lá nessa loja Pra ver se ele encontrava mais Aí ele comprou um outro igual Compramos três, tá? Ele comprou um igual a esse Da mesma estampa E da mesma cor Só que nesse dia Que ele comprou esse outro igual A esse que eu mostrei Ele encontrou o rosa Foi o mesmo preço, tá? Cada um dos três Custou R$29,99 Eu achei lindo esse aqui Esse rosa Se tivesse rosa No dia que nós fomos juntos Eu teria comprado só o corde rosa Mas não tinha Só tinha do verde Aí ele viu e pensou Se eu não levar o rosa E falar pra ela Que eu encontrei rosa Ela vai me matar Ela vai dizer Por que você não trouxe o rosa E não sei o que E realmente ele acertou O meu marido Ele não me conhece muito bem Mas ele conhece um pouco Os meus gostos, né? Minhas manias Então realmente Eu ia incomodar ele Por que você não comprou o corde rosa E ia fazer ele voltar lá e colocar E eu achei ele lindo Gostei até mais desse Do que do verde, tá? E são fabricados na China Olhem que lindo Então eu tenho três Dois verdes E esse rosa Esse rosa Eu falei pra ele Que vai ficar Pra eu guardar Os meus pincéis Aqui na minha penteadeira Eu acho que vai ficar Super legal Os pincéis guardadinhos Aqui, ó É... Não vai assim Não vai estragar as cerdas deles Vai proteger super Ele vai ficar bem bonitinho Quando eu fizer o tour Pela penteadeira Vocês vão ver Então se você não é inscrito No canal Já se inscreve E ativa o sininho, tá? Porque o Youtube Não tá mandando Todos os vídeos Pra todo mundo Então não basta você Só se inscrever Sem ativar o sininho Porque senão você não recebe Pra você receber os meus vídeos Você precisa Ativar o sininho Aqui embaixo, tá? Tá acabando Tá acabando Prometo pra vocês Que o vídeo tá curtindo Eu sei que tem gente Que gosta de vídeo longo Mas nem todo mundo gosta De gente que é um velho Assim, assistir vídeos curtos Então já tá terminado, tá? Aí Tem isso daqui, ó Isso daqui É uma almofada Protetora pra cadeiras Eu achei linda Tinha outras estampas Mas é claro Que eu iria comprar de oncinha Porque eu amo oncinha Vocês sabem Então se você é novo aqui no canal Tá me assistindo pela primeira vez Além de se inscrever E ativar o sino Já fica sabendo Que eu amo Coisinhas de onça E aí tem essas partezinhas aqui, ó Pra gente poder amarrar na cadeira Eu ainda não usei Eu comprei Compramos, né Uma mesa nova Com jogo de cadeiras Vem seis cadeiras Eu vou fazer um tour E vou mostrar pra vocês Então eu ainda não usei Essa almofada aqui Ela custou Seis reais Na lojinha de um real O preço tá aqui, ó Tá A lojinha É de um real Mas não tem coisas De um real lá É de um real pra cima, tá Mas ainda assim Saiu barato E o legal é que Ela é de zíper, ó Então dá pra tirar Ó E aqui tá espuminha Dá pra tirar Pra poder lavar E eu gostei E eu gostei Bastante Não vejo a hora De usar Aí depois Compramos esse jogo De tapetes Aqui Vem escutivamente Jogo de tapetes Custou 12 reais E foi na lojinha De 10 reais E é dessa marca E é dessa marca aqui Tapetes Júnior O tapete Que está sempre Aos seus pés E é de oncinha Eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Então vem A passadeira Que é aquele Mais retangular É o mais comprido E vem Um quadradinho O quadradinho É desse tamanho Aqui assim Tá Isso aqui É pra colocar Na cozinha Mas meu marido Falou Pra colocar no banheiro Porque vai ficar bonitinho Eu ainda tô pensando No caso Eu não sei Se eu vou colocar No banheiro Não Combina com a cor Do meu banheiro Com a cor Da decoração Dos azulejos E com a cor Dos azulejos Também do piso Mas eu não sei Não sei o que eu vou colocar E ele Ele é Ele é antiderrapante Sabe Ó Ele é nem emborrachado Aqui Então não tem perigo De escorregar Ainda mais eu Que tenho criança Pequena Tem bebezinho Nandinho De um ano Cinco meses É perigoso Para eles que escorregam Porque a criança Tem um banheiro Já tá correndo Se bem que o Nandinho Ainda não corre Mas mesmo assim Tá andando Pode acabar escorregando E cair Então por ele ser Assim emborrachado Não tem perigo De ele cair E se machucar Eu achei super bonito Super útil E super barato E depois eu comprei Cesto Um cesto Super bonitinho Custou 15 reais Também foi na loja De 10 reais Que eu comprei E ele é da marca Richioto Tá Que no vídeo Das roupinhas Que eu fiz nessa loja Eu mostrei umas vacias Para vocês Que custaram super baratinho E eu comprei Primeiro um Gostei tanto Foi super útil Super barato E bonitinho E bonitinho E aí eu fui E comprei mais 3 Então agora eu tenho 4 Mas eu não vou mostrar os 4 Para vocês Porque são todos iguais E da mesma cor Então eu trouxe só 1 Tá E ele Ele é retangular E ele é de 30 litros Diz aqui que ele é Versátil Resistente E moderno E realmente é Ele é assim Verde Eu achei um tom de verde Bem bonitinho Na verdade eu queria branco Mas não tinha Só tinha verde e preto Então entre o verde e o preto Eu preferi o verde Porque eu achei mais bonitinho Porque o preto Parecia cesto para lixo Sabe Então eu preferi esse daqui Ó Podem ver que ele é Meio grandinho Cabe bastante roupa Aqui dentro Sem contar que também Dá para guardar até brinquedos Então eu gostei bastante Eu vou comprar mais Agora Agora não Eu vou comprar mais amanhã Eu estou gravando esse vídeo Hoje Na segunda Então amanhã Eu vou sair para comprar Pelo menos mais dois Porque são bem úteis mesmo Lá no vídeo Que eu fiz para vocês Do vlog Uma tarde comigo Um dia comigo Acho que foi um dia comigo Tipo Eu mostrei esse cesto E falei para vocês Que eu ia mostrar no vídeo De comprinhas Então O cesto está aqui E aí ele abre assim Bem fácil É fácil de limpar também Eu achei bem bonitinho E eu prefiro cestos assim Que tem essas aberturas Sabe Porque no caso Guardar roupa aqui dentro Se você é acostumada A guardar roupa suja E demorar para lavar Tipo assim Uma semana Mais ou menos Ou uma semana A roupa fica fedida Nesses cestos Que são totalmente fechados Sabe Como esse daqui Ele é aberto A roupa tem ventilação Então ela não vai ficar fedida Quando você pegar ela Para lavar Então fica a dica Para vocês Procure cestos assim Que tem essa parte aqui Para ventilar Porque daí a roupa Não fica fedorenta Tá bom E acabou Olha só como o vídeo Foi bem curtinho Deu ali quase 20 minutos De vídeo Mas também teve introdução Que deixou o vídeo Um pouquinho longo Então foi isso Minhas lindas Essas foram as minhas Comprinhas para o lar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou continuar fazendo Esses vídeos Para vocês Então se você curte Esse tipo de vídeo Clica para mim Em gostei Compartilhe ele Se inscreva aqui no canal Ative o sininho E comenta aqui embaixo Para mim Tá Um beijo grande No coração de todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau